Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma dúvida bem rapidinho e eu espero ajudar vocês com isso. Eu quero aqui falar sobre o lado bom e o lado ruim do ENEM, tá? Tentar ajudar vocês. Se você estiver querendo sair do ENEM, aqui no canal já tem um vídeo explicando como sair do ENEM. Se você está à procura de progressivas compatíveis com o ENEM, aqui tem três vídeos com várias progressivas compatíveis com o ENEM, então vale a pena conferir. Vou deixar isso linkado aqui no card, então depois que você assistir esse, clica na letra I aqui e vai lá conferir os outros vídeos, tá bom? Bom, o lado ruim do ENEM, qual é? Eu vou falar sobre a minha experiência, o lado ruim do ENEM, tá bom? Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, vocês sabem, quem tá aqui há mais tempo sabe, eu já fui usuária do ENEM há seis anos atrás, tem bastante tempo e eu fiquei utilizando o ENEM durante um bom tempo, acho que foi o quê? Uns três anos? Foi isso, né? Três, quatro anos? Por aí, uns três, quatro anos e aí eu parei. Por que que eu parei? Tem vídeo aqui falando por quê, mas basicamente por esse lado ruim, que é você ter que aplicar ENEM toda semana, você fica escravo do ENEM muito mais do que escravo da chapinha ou da progressiva, isso é uma realidade sim, eu achava que não, mas sim. Por quê? Porque ele não alisava a minha raiz, ele só alisava o comprimento. Então era assim, ó, o comprimento era bonito e bem pretinho, a raiz também era bem pretinha, mas era ondulada. Toda vez que eu ia gravar, que eu ia sair, eu precisava passar a chapinha na raiz do cabelo. Aplicar chapinha todos os dias no cabelo não é saudável, não detona o seu cabelo. Então, ao invés de melhorar, eu tava ficando escrava do ENEM e da chapinha. Então eu parei pra pensar e vi que tava sendo uma troca nada saudável, tava piorando o tratamento do meu cabelo. Então eu decidi parar de utilizar o ENEM, porque ele não, não alisava a minha raiz e eu precisava utilizar ele várias vezes na semana. Já cheguei a aplicar dia sim, dia não. No final, na última etapa que eu tava utilizando o ENEM, eu já aplicava um dia sim, um dia não, tentando alisar e nunca consegui. Então, por isso, eu saí do ENEM. Esse é o lado ruim do ENEM. O outro lado ruim é o cheiro, é horrível, o cheiro de ferro. Tem exatamente esse cheiro quando você lava. Pode ser ENEM com essência que você utiliza, pode ser um ENEM de outra marca, não importa. Na realidade, todo ENEM dá o cheiro de ferrugem, que lembra ferro, ferrugem, quando você molha o cabelo. Esse era um ponto super negativo, porque eu sempre gostei de utilizar cosméticos cheirosos, pra você ficar com o cabelo cheiroso. Agora, você ficar com aquele cheiro de ferrugem no cabelo é horrível, então esse é um ponto super negativo do ENEM. Outro ponto negativo do ENEM é que você não vai poder utilizar outro produto, outra química. Hoje em dia, você já pode utilizar, mas, gente, você tem que decidir se você quer usar a progressiva ou quer usar a ENEM. Não é muito saudável você usar as duas químicas, tá? Então, é melhor você usar ou o ENEM ou a progressiva. Se você tá no ENEM e quer sair do ENEM pra progressiva, deixa a pausa de 15 dias depois de usar o ENEM, faz o teste de mesh com a progressiva sem formol. E aí, você pode utilizar ela depois de 3 dias, se o cabelo não cair nem quebrar ou não ficar prato, tá? O cabelo que você fez o teste de mesh. Aí, você faz a progressiva. Depois daí, daí em diante, você só utilize a progressiva. Depois que você fizer a progressiva, você vai sentir necessidade de retocar uns 2 meses, 2 meses e meio. Aí, você sempre utiliza a progressiva e nunca mais use o ENEM. É importante lembrar que se você tá saindo do ENEM, se você não cortar o cabelo que tem ENEM, você vai ter que utilizar só químicas compatíveis com o ENEM. Porque se você usar uma química que não é compatível, seu cabelo vai cair, com certeza. Tem vários relatos no YouTube, em vários lugares, sobre que o ENEM ter derrubado o cabelo da pessoa. Então, fiquem atentas. Tem um mito que as pessoas, várias leitoras já me falaram que profissionais indicam utilizar progressiva com formol junto com o ENEM. Tipo assim, qual o tipo de progressiva que é compatível com o ENEM? Ah, é progressiva com formol. Gente, não é. Pelo amor de Deus, progressiva com formol, ela acaba com o cabelo. Isso pode não acontecer na hora, mas com o passar do tempo, você vai sentindo que o cabelo vai deteriorando, sim. Isso eu falo por experiência própria. Eu vi isso no cabelo da minha irmã. Convivi com essa situação e ela não gostava disso. Então, é importante falar isso. O cabelo dela caiu muito, ela quase ficou careca na época. Ficou com algumas falhas no cabelo, porque realmente é forte. Progressiva com formol não é compatível com o ENEM. Se você tiver a dúvida, pega uma progressiva com formol e joga um fio que tem o ENEM lá dentro. Deixa ele passar uns três dias e vai olhar depois o que aconteceu. Gente, não dá certo. Não é compatível, tá bom? Não façam isso. Façam sempre o teste de mecha antes e não utilize progressiva com formol e cabelo com o ENEM. Por favor, se você não quiser ficar careca. Tá bom, meus amores? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de avaliar o vídeo, deixando seu like, que ajuda bastante. Não custa nada, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.